Jesus amado, eu que nunca mais vou dar uma cagadola na privada pro resto da minha vida Hoje nós vamos jogar o jogo Death Flush, traduzindo, é a descarga da morte Nós vamos jogar um jogo chamado a descarga da morte Sejam bem-vindos a mais uma César do Terror Ronnie, você está bem? Eu estou bem, é só que eu preciso ir no banheiro Oh, bebê, você quer que eu vá com você no banheiro? Não, tá tudo bem Eu preciso enfrentar isso sozinho Meu Deus, o que esse homem fez com o braço? O que diabos foi essa introdução? O cara só queria ir no banheiro dar uma mijadola Aí a mulher se ofereceu pra ir com ele como se fosse algo muito difícil ou traumatizante E aí ele lança a frase mais desconexa da história do universo Não, eu preciso enfrentar isso sozinho O que que é isso aqui? Por que que ele abriu os braços como se ele fosse virar um avião? Então nós estamos aí no nosso apartamento Um apartamento muito bonito com gráfico carniz Um daqueles videogames de 1900 Guaraná com rolha E na nossa frente está o banheiro, galera Dar uma cagadola na privada pode ser algo traumatizante Mas é algo que nós precisamos enfrentar Pelo amor de Deus, é só a privada? Não é como se ela fosse te engolir? Vamos abrir aqui a tampa da privada Vamos abrir a outra tampa Ah, é claro Esqueci de fechar a porta Falta de educação, né, galera? Fazer xixi de porta aberta Aê, galera Boa e velha mijadola E meu Deus do céu Eu tô mijando papel higiênico Eu tô mijando papel higiênico Urinada e concluída com sucesso Vamos dar uma descarga aqui agora Porque a gente não é um porco do mato Que deixa a urina na privada Olha, tem um jornal aqui, velho O assassino dos assentos de privada foi executado O quê? Assassino de assento de privada? Esse senhor aqui é maluco E olha o que o protagonista falou Finalmente acabou Agora ele não vai poder me machucar de novo Ah, galera, entendi Por isso que ele tava com medo de ir no banheiro Será que o assassino de pessoas que sentam na privada Fez alguma coisa com ele? Meu Deus do céu Olha pro meu reflexo no banheiro, galera Meu braço é duro igual vareta, fi Olá, eu sou o protagonista do jogo Tá, chega de graça, hein, galera Vamos abrir a porta, dar o fora do banheiro Eita, o quê? A porta não abre Roni? Tem algo errado acontecendo? Me ajude Eu estou preso Vai ficar tudo bem A porta deve estar só emperrada Provavelmente ela está emperrada por causa da umidade Claro O que eu tava pensando? Eu vou ver se eu consigo dar um jeito de secar a porta e abrir ela Não se preocupa Vamos encontrar o doutor Strawberry Ele sempre sabe o que fazer Doutor Morango? Quê? Quem é doutor Morango? Tá, a gente tá aqui, galera Trancado no banheiro Vamos começar a fuçar o banheiro aqui Pra ver se a gente acha alguma coisa que pode ajudar a gente A fazer dar o fora desse lugar Que há 10 minutos atrás eu dei uma cagadola nessa privada aqui E vocês não estão ligados No fedor de cadáver putrefado que tá aqui dentro Olha que interessante, galera Eu achei um limpador de privado Eu posso pegar ele pra mim Por que eu fiz isso? Não faço, minha nordeia Tem um armário dentro do banheiro Será que ele abre? Ele abriu, meu Deus do céu Olha o breu que tá aqui dentro Tá, tem um interruptor aqui Vamos ligar Ah não, mano Quem desligou? Liga de novo Ah, que beleza Agora, não só o armário tá todo no escuro Como o banheiro também tá todo no escuro Será que eu consigo ligar o interruptor do banheiro? É lógico que também não Meu Deus do céu Olha pro naipe do reflexo no espelho Já tá liberado começar a ter cagaço? Tem um armário aqui embaixo Ah, eu posso agachar, galera Eu consegui um abridor de drenagem Não faço a menor ideia do que que é isso Aqui na privada a gente consegue pegar um fósforo Vou botar fogo dentro do banheiro Ah, eu consegui ligar a luz de novo Consegui ligar a luz de novo, graças a Deus Boa Ah, mano, desligaram de novo Mas que filha da mãe, hein Eu consigo ligar a caixa de energia Consigo ligar a luz aqui da lavanderia Mas quando eu tento ligar a luz do banheiro Desliga tudo Então eu vou deixar desse jeito por enquanto E pelo menos a gente consegue ver um cadiquinho de luz Nesse breu do caramba Ah, achei uma caixa de ferramenta, hein, galera Mas essa caixa tem um cadeado Só que ele tá enferrujado E tem algum jeito de eu quebrar ele Vamos tentar dar um jeito de quebrar esse trântão, né Vamos ligar a luz do banheiro, galera Eita, eu achei um balde aqui, galera E coloquei um daqueles produtos de limpeza nele E se eu misturar os trem e tudo? Vou botar outro produto agora Meu Deus do céu Eu acabei de criar um ácido extremamente poderoso Parece que esse ácido consegue corroer qualquer tipo de coisa E a gente consegue agora coletar o balde de ácido E com certeza essa é uma excelente ideia Será que eu consigo usar o ácido no cadeado? Eu realmente vou fazer isso, galera E assim a gente consegue Eu usei um ácido no cadeado E o cadeado só abriu Meu filho, era pra ter derretido no mínimo essa lavanderia inteira Mas beleza, galera Dentro da caixa a gente conseguiu uma chave de fenda E agora eu descobri que a gente consegue manter Uma luz de um desses cômodos ligado por vez Então a gente vem aqui Liga a luz do banheiro E aqui, galera A gente tem uma abertura para a área de ventilação Vamos equipar aqui a chave de fenda Provavelmente a gente consegue abrir Eu achei que a gente ia dar o fora do banheiro Mas não Tem uma câmera aqui dentro Tinha alguém vigiando a gente o tempo todo Ah, meu Deus do céu Eu não tô gostando disso, não Tem um bilhete aqui no buraco Nota para você mesmo Caso você esqueça A resposta está no seu próprio reflexo Assinado Rony Tá, então a gente tem um cofre aqui A gente tem que descobrir a senha E a resposta tá no nosso reflexo Galera Vocês estão vendo algum número aí no reflexo do espelho? Eu não tô vendo, não Eu só tô vendo o Zé Vareta de braço duro Ah, eu posso ligar as torneiras da pia, galera Vou ligar água quente Ok, tá saindo um bafo cabuloso Ah, apareceu o número aqui, mano Que doido 0, 2, 1, 3 Vamos ver aqui no cofre 0, 2, 1, 3 Beleza Abrimos ele Dentro do cofre Tinha a cabeça do avô dele Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? A cabeça putrefada do avô dele E eu achando que o fedor no banheiro era por causa das minhas fezes Vovô? É, é o seu avô A cabeça dele tá aqui Por quê? Bom, além da cabeça totalmente assustadora do avô dele Tem uma vela Que a gente se pergunta por que ela tá dentro do cofre Sério? É a vela que você se pergunta por que tá dentro de um cofre? Você não vai se perguntar pela cabeça do defunto, não? Eu liguei a água quente do chuveiro Ah é, galera Tem aqui um fósforo Vamos equipar ele E a gente consegue provavelmente acender Acender a vela Meu Deus do céu O bicho abriu o olho Que isso, mano? Do nada a gente tá numa tela preta e branca O vovô vai ali dentro da mijadola Meu netinho querido Você me espera aqui Até eu voltar Tudo bem? Ah, a gente tá tendo um flashback, galera Meu Deus Olha, todo mundo nesse jogo anda duro Então beleza, galera Meu vovô foi dar uma mijadola Eu tô aqui fora, sozinho Com um balão na mão Meu Deus do céu Que isso? Um homem tô dentro do banheiro também Ah, mas isso é normal Não é só meu avô que vai dentro do banheiro É... A gente tá no meio da estrada No meio do umbreu Do capiroto Olha que borsinho mais agradável, galera Nossa senhora Olha a carinha dele De... Você vai morrer em breve Será que é melhor ir lá dentro Ver se meu avô tá vivo? Se aquele homem não tentou matar ele Vou Jesus amado Não Filha da mãe O que você fez com meu avô? Olá, criança Por que você não pega um assento? Ah, galera Será que esse aí É o assassino das privadas? De fato Ele tá com aquelas tampas de privada na mão Meu Deus Ele tá vindo na minha direção O que eu ia fazer? Não Foge Foge O que é aquilo lá na frente? Será que eu tenho que correr na direção daquilo ali? Nossa, ele tá atrás de mim Tá atrás de mim Corre, corre, corre Meu Deus do céu É um Five Nights at Freddy's rosa gigante Me salvo sim Pelo amor de Deus Ah, então esse que era o doutor morango Era o meu ursinho da infância E aí agora a cabeça do meu avô foi trocada por esse ursinho Isso faz total sentido, né? Tá, então agora eu tô começando a entender o que tá acontecendo com esse jogo Eu fiquei com medo de usar a privada Porque no passado eu tive que assistir o meu avô ser morto por aquele serial killer de privadas Não tem como levar a sério quando eu falo isso em voz alta Por isso que eu sou traumatizado pra sentar na privada Agora faz total sentido? Eu posso pegar esse ursinho pra mim? Meu Deus do céu, ele tá falando comigo É hora de tomar sua medicina Ó, o doutor está sempre certo Chegou a hora da gente tomar o nosso remédio, galera Não sei se é uma boa ideia Mas vamos abrir aqui o espelho Pegar aqui os nossos remédios Meu Deus, eu tô no minigame de pegar remédio Eu tenho que mexer a linguinha na hora certa Ok, eu peguei O remédio vai me fazer me sentir bem Ai O assassino da privada tá atrás de mim Diz que é só uma alucinação do meu remédio Me diz que ele tá aqui atrás de mim Ai Ah, mano, isso foi tão óbvio, viu, véio Os seus remédios não vão te ajudar agora, meu querido amigo Olha pra isso, galera O assassino parece o Nemez do Resident Evil 3 Só de bigode Que deixa ele muito mais elegante E aí, você já deixou o seu bigode crescer hoje? Não Você está morto Eles te mataram Sim, de acordo com o jornal Esse cara tinha sido executado Morrer foi apenas o primeiro passo E você será o passo número dois Você disse alguma coisa? O que está acontecendo aí dentro? Isso está ficando assustador Ok, agora eu tô controlando ela, galera Do outro lado do apartamento Cozão, você ainda tá fazendo um caca aí dentro do banheiro? Se você tiver, só dá um peidinho pra ser o sinal Agora eu preciso encontrar um jeito de abrir a porta do banheiro pra poder salvar ele Então vamos fuçar aqui a nossa casa, galera Ai Ó, véio, eu tô tomando o susto mais ridículo nesse jogo Ó, encontrei um guarda-chuva O que eu vou fazer com isso? Sei lá Ah, tem o machado aqui, hein, galera É esse item que eu gosto de pegar, rapaziada Se aquele carequinha putrefado é pra cima de mim Vou abrir a cabeça dele igual os caras abricocos na praia Vamos equipar o machado E vamos arregaçar essa porta na base amachadada, galera Nossa senhora O que? Onde está o Rony? Rebentei a porta com a amachadada só Ai Rony do céu Sai do banheiro Ele não pode te pegar se você não estiver no banheiro Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui, velho? Esse é o lado de fora da minha casa? Mas que carniça de apartamento vocês foram alugar, hein? Jesus amado, mano O que que tá acontecendo aqui? Esse é o famoso inferno das privadas Olha, mano Privada tá menstruada, gente Ah não, ah não, ah não Sem me sujar de sangue Pelo amor de Deus Que nojo, velho Isso parece sangue Mas queima como ácido Eu preciso dar o fora daqui de algum jeito Eu consigo abrir essa porta? Não, 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 não E eu tô me sujando de ácido Ah, galera Eu tenho um guarda-chuva Eu posso equipar o guarda-chuva? E aí o sangue não vai me pegar Ah, que delícia Alguém decidiu estourar três potes de ketchup na nossa privada Ah, agora sim eu consigo passar Meu Deus do céu Não diz que isso aqui é meu namorado Quer nem saber, filho Já vou equipar o machado logo de cara Maluco, tem uma privada de 1.800 e minha avó era gostosa Olha pro naipe da velharia Uma porta com cérebro aqui Eu posso abrir? Ah, será que eu tenho que puxar as descargas, galera? Olha só Puxei uma, ligou a luz Puxei outra Puxei mais uma Ah não, velho As luzes apagaram Ah, provavelmente tem que puxar as descargas numa ordem certa Ali na privada tem os números 5, 3, 0, 4 Ah, será que é o número de lados das descargas? Ó, como o 5 é o maior número de todos Eu arriscaria que é a estrela Que é a figura com mais lados Então, estrela primeiro O 3 seria o triângulo O 0 o círculo, obviamente Porque uma privada precisa de tanta descarga Eu não faço a menor ideia E por último, o 4 é esse losângulo Deu certo? Aê, deu, galera A porta abriu Jesus amado Onde é que eu tô, velho? Olha pra isso, galera É uns mictórios de boca Com a língua querendo lamber a gente Eu vou é sair correndo que nem doido Ó, tem pessoas ali, galera Tem gente aqui Tem gente aqui fora Eita, peraí Tô numa floresta Meio que dentro de uma caverna O que tá acontecendo, gente? Meu Deus Cadê o túnel que eu acabei de sair? Sumiu É, rapaziada Você sabe o que diabo tá acontecendo aqui? Já era a hora de você ter aparecido Vamos fazer isso logo Ahn, o que que tá acontecendo? Galera, quem são vocês? O que que a gente veio fazer aqui no meio do nada? Ah, eu tô seguindo a galera Por que que eu tô fazendo isso? Eu não faço a menor ideia Onde que eu tô? Eu não faço a menor ideia também Nossa senhora Chegamos na cabine do cara lá, velho Do assassino Droga, vamos nos esconder? Tá, vamos esconder aqui Galera, traz essa plaquinha Agacha E o cara tá indo no banheiro Provavelmente da cagadola da meia-noite A famosa cagadola da meia-noite Quem nunca? Nós vamos fazer esse doente Pensar duas vezes Em profanar a saúde e a segurança Da nossa comunidade E qual vai ser o plano, Ray? Fogo de artifício Coisa boa de qualidade Vamos assustá-lo para sempre Você não acha que nós deveríamos esperar Ele terminar seus afazeres no banheiro? Seria a coisa certa a fazer Que se time? Chegou a hora Então vamos lá, galera Vamos sentar fogo de artifício no banheiro Vamos embora Olha, mano O cara acendeu ali Parece uma dinamite Mano, isso não é só um fogo de artifício Isso é uma dinamite Nossa senhora Explodiu o homem Ele tá pegando fogo Sai O que acabou de acontecer? O homem veio pra cima de mim E agora eu tô dentro de um banheiro E tem um mordomo dentro do banheiro Isso provavelmente é um banheiro de gente granfina Rica pra caramba Não tenha medo de mim Este é apenas um banheiro para você descansar O seu destino é a privada do final Descanse um pouco Ah, então a gente tem que vir nessa privada Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? É um portal dentro da privada Vamos entrar Vamos entrar, galera O que que vai acontecer? Meu Deus do céu O que que tá acontecendo com esse jogo, minha gente? Que bagulho maluco sinistro é esse? Onde eu vim parar? Rony! Olha onde é que tá o meu namorado, galera O cara tá preso num gancho Numa privada gigante Com ácido em vez de água Por favor, me ajude Ele vai dar descarga em mim Quem convidou você? Se segura, Rony Eu estou chegando O seu namorado está prestes a ser descargado Descargado é uma palavra que eu acabei de inventar Eu preciso dar um jeito de desligar A máquina da descarga gigante Antes que meu namorado morra Nessa poça de ácido gigante Calma Ó, ó, ó Droga, droga, droga Eu tenho que atrair ele, eu acho Vem, vem, vem Vem pra cá Eu preciso desligar aquela bodega velha Agora corre pra cá, corre Desliguei, desliguei Não, 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 não O que eu tenho que fazer, hein? Ó, acertei ele, hein? Como é que desliguei esse trem? Eu não sei Meu Deus do céu O que aconteceu? Eu salvei o meu namorado Eu não tô entendendo nada Eu vou... Nossa senhora Olha o homem Uma tampa de privada giratória Acertei ele, galera Acertei ele Ele tem cinco pontos de vida Cada ponta é um papel gênio Que toda vez que eu acerto um ponto de vida nele Virou só um pedaço de papelão Um papel gênio Oxe, eu não tô conseguindo dar machadada nele Olha isso aqui, velho Que roubado Não dá pra dar machadada nele, mano Qual é, velho? Olha, eu tô dando aqui, galera Acontece nada Mais um de vida, galera Mais uma porrada Eu mato ele Não Ele me pegou por trás, velho Morri Ó, mano Pegou pela retaguarda Que covardinho Vamos de novo, rapaziada Vamos de novo Isso Já sentei a machadada no peito dele Acertei de novo Olha lá Virou Beyblade da privada Certa mais uma Boa Só mais uma porrada, galera Só mais uma porrada Pra esse homem pra vala Vai Vira Beyblade Vira Isso E a machadada final, galera E ele cai Dentro da privada gigante Com água de ácido E aí ele Sofre uma descarga De uma privada gigante Acabou Roni Onde está você? Eu estou aqui em cima Não consigo encontrar um jeito de descer Meu Deus do céu É um helicóptero De morango Está indo buscar O nosso namorado Aquele ursinho Nosso de infância Veio nos salvar Com um helicóptero De morango E agora O casal está reunido Novamente O que está acontecendo agora? Um terremoto E o homem Apareceu gigante Do nada E agora O que vai acontecer? Meu Deus do céu Não estou entendendo mais nada Tá Ele destruiu o helicóptero Do ursinho Doutor Não Roni Nós precisamos ir embora O nosso ursinho de pelúcia Se sacrificou por nós E aí Os namorados Dão fora A gente passa Por um portal Volta para A nossa casa O portal some E nós conseguimos Você me salvou Eu te amo Ronaldo Eu também te amo Ronaldo Fenômeno Ah não O homem voltou de novo Velho Pelo amor de Deus Esse cara não desiste não Fique longe Ele não tem poderes Fora do banheiro Ha 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 Vocês não podem escapar de mim Eu vou destruir Os seus ossos E ele realmente Não tinha poderes Fora do banheiro Ele acabou sendo Obliterado Ao tentar atravessar a porta Rapaziada Isso que era para ser Um jogo de terror Tá eu me assustei Em alguns momentos Mas Sério Helicóptero de morango gigante Sendo pilotado Por um urso de pelúcia rosa Chamado Doutor Morango Sério mesmo Ó Depois dessa Eu vou ficando por aqui Essa foi a cesta do terror Mais esquisita Que eu já trouxe aqui no canal Até a próxima Falou e fui Tamo junto rapaziada Tchau né